Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante essa semana. Campanha contra a dengue também vai reforçar o combate à febre chikungunya transmitida pelo mesmo mosquito. Brasil bate recorde na produção de petróleo e gás natural no mês de setembro. E veja também a operação integrada das polícias e órgãos de fiscalização apreende quase 5 mil quilos de drogas na região nordeste e nas fronteiras do país. O Notícias da Semana começa agora. Com o verão chegando, os cuidados com a dengue devem ser redobrados. Uma campanha lançada esta semana também reforça a prevenção contra a febre chikungunya transmitida pelo mesmo mosquito. A campanha começa a ser veiculada a partir do dia 15 de novembro e o dia da mobilização nacional está marcado para 6 de dezembro. Basta um pouco de água acumulada para as larvas do mosquito da dengue se reproduzirem. Com restos de construção e outros depósitos de água parada, esta chácara próxima à Brasília oferece risco a todos ao redor. O agente de vigilância em saúde pública, Noel, trabalha na prevenção há 18 anos e conta que conscientizar a população ainda é o principal desafio para eliminar os criadouros do mosquito. A gente orienta as pessoas, quando volta, meses depois está do mesmo jeito, os focos estão nos mesmos locais e nada foi feito. Já o vizinho dessa chácara, o caseiro João, é um exemplo a ser seguido. Toma todos os cuidados para evitar o mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, também pode transmitir a febre chikungunya, doença que chegou recentemente ao Brasil. Um dos maiores cuidados que eu tenho aqui é que tem muita garrafa de cerveja, aquele litrão. Eu deixo elas de cabeça no chão, virada para não acumular água, vasos, é difícil algum ter um prato. E piscina, que nem o agente de saúde falou agora, sempre está olhando. Os sintomas da dengue e da chikungunya são muito parecidos. Podem até ser confundidos na primeira fase de contágio. Febre alta repentina, dor de cabeça e nas articulações, além de manchas avermelhadas pelo corpo, são alguns deles. Mas o Ministério da Saúde alerta para alguns sinais que são típicos do agravamento da dengue, que diferente da chikungunya, pode levar à morte. Todas as equipes de saúde que atuam nas unidades básicas, nas UPAs, no SAMU, nos postos de urgência, estão sendo orientados através dos protocolos clínicos para que possam reconhecer os sintomas, tanto de dengue como chikungunya, que são muito comuns, mas também ficarem alertas para os sinais de agravamento da dengue. Vômito, dores abdominais que não estão presentes no chikungunya e que são fundamentais para que possa ter um manejo clínico adequado, evitando este agravamento e evitando, prevenindo o óbito por dengue. Com o verão chegando, a preocupação aumenta. Janeiro, fevereiro e março são os meses mais críticos para a proliferação do mosquito. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, 813 municípios avaliados estão em situação satisfatória, ou seja, com índice de infestação menor que 1%. 533 estão em situação de alerta, com menos de 4% de chance de infestação. E 117 cidades foram consideradas em situação de risco, acima desse índice, a maioria na região nordeste. A prevenção é o nosso foco, o Lira mostra quais são, não só as cidades, mas as regiões de cada cidade que participou do Lira, que fez a lição de casa, qual é a área de maior risco. Portanto, permite às prefeituras, às diferentes áreas, não só às secretarias de saúde, aos agentes de saúde, mas todos os setores e as próprias famílias, a própria sociedade, desencadear uma ação efetiva de controle, tanto da dengue como do chikungunya. Afinal de contas, o mosquito transmissor é o mesmo, e a responsabilidade é de toda a sociedade. O Ministério também lançou uma nova campanha de prevenção da dengue e chikungunya, que vai ao ar a partir deste mês. O lema é, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vai até o dia 30 de novembro, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar aproximadamente 150 milhões de bovinos e bubalinos. A febre causa perda de peso no animal e pode levar até a morte. A maior parte do território brasileiro já é reconhecido como zona livre da febre aftosa. Mas para manter essa condição e prevenir o aparecimento da doença, que pode causar prejuízos econômicos aos produtores, vai até o dia 30 deste mês, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar cerca de 150 milhões de bois e búfalos nessa etapa da campanha. Depois da aplicação, o produtor deve apresentar a relação dos animais imunizados e as notas fiscais das vacinas nos escritórios regionais do serviço veterinário para comprovar a vacinação do rebanho. Essa vacinação faz com que esse animal, a partir do momento que ele toma essa vacina, ele se torna imune e consiga responder à doença. E com isso a gente consegue manter o status de livre da doença. Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e São Paulo, a vacinação deve ser feita em todo o rebanho de bovinos e bubalinos. Nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe, Distrito Federal, A vacinação deve ser feita nos animais com idade abaixo de 24 meses. Já no Amapá, acontece a primeira vacinação anual de todo o rebanho. O estado de Santa Catarina não está no calendário, por já ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem a vacinação. A febre aftosa é uma das doenças mais temidas hoje no mundo. Ela ainda tem ocorrência em vários países do mundo, em torno de 100 países. Tem registro de ocorrência nos últimos anos. E a ocorrência dela, ela leva imediatamente à suspensão de status sanitário e à suspensão de importações ou exportações de produtos pecuários, principalmente para países onde tem importadores que têm áreas reconhecidas ou que são reconhecidas como livres de febre aftosa. E um aplicativo vai facilitar a declaração do imposto de renda. A ferramenta criada pela Receita Federal funciona como um rascunho. O contribuinte pode adiantar informações nesse rascunho e na hora da declaração basta importar o arquivo. Os contribuintes vão contar com um aplicativo que reúne os dados que podem ser apresentados na Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2015. O primeiro passo para usar a função rascunho da ferramenta online IRPF é digitar o CPF. Depois, é só informar dados como rendimentos, despesas com dependentes e gastos médicos. O novo aplicativo pode aumentar o número de declarações prestadas no início do prazo. Essa ferramenta facilita muito porque na medida em que o contribuinte vai obtendo esses rendimentos ou fazendo esses pagamentos, já vai fazendo lançamento no rascunho da declaração. E quando for preencher a declaração propriamente dita, esse arquivo de rascunho é importado e já é autopreenchido na declaração do Imposto de Renda. Com uma organização maior de dados, é perfeitamente possível que o contribuinte encontre mais facilidades e possa aumentar o número de declarantes nos primeiros dias. Outra facilidade do aplicativo da Receita Federal é que as informações salvas no rascunho do Imposto de Renda de Pessoa Física 2015 poderão ser acessadas em outros computadores ou dispositivos móveis, como celulares e tablets. É necessário apenas informar o CPF do contribuinte e a senha criada por ele com oito dígitos. Essas informações não serão utilizadas previamente para a Receita Federal. A Receita só utiliza as informações que forem declaradas pelo contribuinte. E essa declaração é feita de 1º de março a 30 de abril de cada ano. Aposentados e pensionistas do INSS têm até 31 de dezembro para renovar a senha que garante o pagamento do benefício. A convocação vale para quem recebe direto na conta corrente, conta poupança ou usa cartão magnético. Quem não puder ir até a agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção pode renovar a senha com a ajuda de um procurador cadastrado no INSS. De acordo com o Ministério da Previdência Social, dos 31 milhões de beneficiários, mais de 29 milhões já fizeram a renovação. O segurado que não renovar a senha no tempo previsto pode ter o benefício suspenso. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social. Começou o agendamento das pequenas e microempresas interessadas em aderir ao Super Simples em 2015. A ideia dessa primeira etapa é facilitar o processo de adesão ao regime tributário simplificado. Em média, são feitos por ano 35 mil agendamentos prévios por micro e pequenos empresários que querem aderir ao Super Simples. Em janeiro, prazo para as adesões, esse número sobe para 250 mil. Os empresários que fazem o agendamento têm mais tempo para resolver pendências, como dívidas com a Receita Federal, com estados e municípios. O agendamento é um facilitador onde a empresa antecipa o seu pedido de opção pelo Simples Nacional. O período normal é no mês de janeiro de cada ano, para as empresas que já estão em atividade. E ela pode, então, em novembro e dezembro, esse ano a partir de 3 de novembro até 30 de dezembro, antecipar isso. Ela entra no portal do Simples Nacional, que está na página da Receita Federal do Brasil na internet, informa o seu CNPJ e diz que quer optar pelo Simples Nacional a partir de 2015. O agendamento não vale para as 142 atividades da área de serviços que, a partir deste ano, podem aderir ao Super Simples. O Super Simples reúne oito impostos e contribuições que podem ser pagos com um único documento de arrecadação. O sistema também diminui a burocracia na hora de abrir ou fechar um negócio e traz ainda outras facilidades para micro e pequenos empresários. Como preferência nas compras governamentais, facilidades no crédito, busca no crédito junto ao mercado bancário, na questão de acesso à justiça, questão trabalhista. O micro ou pequeno empresário que quiser agendar a opção pelo Simples Nacional deve acessar o site da Receita Federal até o dia 30 de dezembro. De abril a junho deste ano, o número de pessoas desempregadas caiu no país. A taxa foi menor que a registrada no mesmo período do ano passado e também em relação aos primeiros três meses do ano. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. A taxa de pessoas desocupadas de abril a junho de 2014 ficou em 6,8%, menor que os 7,1% registrados no primeiro trimestre do ano. Ainda de acordo com a PNAD Contínua, mais de 92 milhões de pessoas tinham uma ocupação no segundo trimestre. A pesquisa também traz dados sobre trabalho com carteira assinada. No segundo trimestre do ano, 78% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada, um crescimento de 1,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. A última PNAD também mostra que cresceu o percentual de trabalhadores domésticos com carteira assinada. Passou de 30,8% no segundo trimestre do ano passado para quase 32% no mesmo período deste ano. O IBGE considera a pessoa desocupada aquela que não tem trabalho, mas está em busca de emprego. Todos os detalhes da pesquisa estão no site do IBGE. A produção de petróleo e gás natural no mês de setembro registrou recorde e ultrapassou 2,9 milhões de barris por dia. No caso do petróleo, o aumento foi de 12,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a produção no pré-sal aumentou 0,2% em relação ao mês anterior, totalizando mais de 648 mil barris de óleo equivalente por dia. Uma operação integrada das polícias e órgãos de fiscalização apreende quase 5 mil quilos de drogas em apenas dois dias de atuação. O balanço divulgado esta semana mostra os Centros Integrados de Comando e Controle em ação. Esta foi a terceira operação depois da Copa do Mundo que utilizou a estrutura dos Centros Integrados de Comando e Controle criados antes do Mundial de Futebol. Participaram agentes de órgãos como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícias Civis e Militares. A operação, realizada nos estados de fronteira seca e em toda a região nordeste, teve a participação de mais de 20 mil agentes. Foram apreendidos 4.826 quilos de maconha, 161 quilos de cocaína e quase 8 quilos de crack. 141 veículos furtados foram recuperados e 436 pessoas foram presas. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, autoridades de segurança pública dos estados envolvidos na Operação Brasil Integrado fizeram uma avaliação positiva da ação. O governo agora planeja uma nova operação para ainda este ano, desta vez com todos os estados. O governo também estuda formas de aumentar a participação da União nas ações e decisões sobre segurança pública. É desejo da presidenta Dilma Rousseff que até o final do ano seja encaminhada uma proposta de emenda constitucional que coloque a União num papel mais ativo no plano da segurança pública justamente para que possamos em 2015, ou a partir de 2015, aproveitar os centros de comando e controle que já estão feitos, os centros de comando e controle que serão entregues aos estados no ano que vem, esta experiência de integração que começa na Copa e estamos desenvolvendo com estes projetos pilotos que denominamos Brasil Mais Integrado, de maneira que no próximo meio de tempo nós teremos algo que, repito, nunca aconteceu antes na história da segurança pública do Brasil. E esta semana, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com lideranças do Partido Social Democrático, o PSD. Depois de receber os cumprimentos de membros do PSD pela reeleição, a presidenta Dilma Rousseff explicou como fará as mudanças discutidas na campanha eleitoral. Toda eleição, ela indica um processo, ela indica um processo. Neste caso nosso, duas palavras ganharam destaque, mudança e reforma. Indicando, assim, que o governo, apesar de ter uma presidenta reeleita, tem de ser um governo que proponha mudanças e reformas. Durante o encontro, Dilma falou sobre o resultado das eleições. Em toda e qualquer democracia, no processo eleitoral, se disputam visões, propostas, as mais diferentes. E essas propostas e essas visões são levadas ao escrutínio popular. O povo vai decidir. Isso significa ter consciência do que a democracia é. A presidenta também apresentou as prioridades. Ela destacou a aceleração do crescimento, o combate à inflação, a preservação da responsabilidade fiscal e a continuidade da expansão do emprego, da renda e da inclusão social. Dilma Rousseff chamou atenção para o trabalho conjunto que os membros do Executivo e do Congresso Nacional vão ter que fazer para conseguir realizar mudanças em áreas como segurança pública e ampliação do acesso e da qualidade dos serviços de educação e saúde. A presidenta também falou da necessidade de uma reforma política para o país e de como ela poderá acontecer. O Brasil necessita dessa reforma. Essa reforma. É óbvio que ela passa pelo Congresso, mas também não podemos descuidar da presença e dos interesses populares expressos durante toda a campanha. Nós temos de ter a capacidade de entender que sem isso o Brasil não dará os passos que tem de dar. E no Dia Nacional da Cultura, comemorado em 5 de novembro, a presidenta Dilma Rousseff entregou a Ordem do Mérito Cultural. A ideia é reconhecer as personalidades de destaque na produção artística nacional. Música, moda, gastronomia, literatura, artes plásticas, dança audiovisual, teatro. Diferentes dimensões da cultura e da arte nacionais representadas por quatro instituições e 26 personalidades presentes na 20ª edição da Ordem do Mérito Cultural. O ator Matheus Nastergalli foi um dos homenageados. Ele homenageia algumas pessoas de vários tipos. Tem vários tipos de artista aqui reunidos hoje. Pessoas, inclusive pessoas de origem muito humilde que fizeram arte com as próprias mãos, autodidatas. Acho que isso também faz o povo brasileiro ver que a trajetória artística em rumo ao conhecimento, a profundidade de alma é uma coisa bonita, que vale a pena. A entrega da Ordem do Mérito Cultural ocorre uma vez por ano, sempre no Dia Nacional da Cultura, 5 de novembro. A seleção dos homenageados envolve quatro etapas, entre elas, uma análise técnica feita pelo Conselho da Ordem do Mérito Cultural, formado pelos ministros das Relações Exteriores, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e Cultura. O nosso desafio era a fome. Hoje, o brado é por outro tipo de alimento, o da alma. E a cultura é esse alimento, nossa principal riqueza e a diversidade que forma a nossa identidade como país. A presidenta Dilma Rousseff destacou a diversidade da cultura brasileira e afirmou que os brasileiros têm o direito de conhecer e se emocionar com a produção cultural do país. Nós, brasileiros, somos plurais em nossa cultura e devemos valorizar isso para que todas as manifestações, sem preconceitos, encontrem campos férteis à expansão. A cultura, ela é um elemento estratégico para a construção de um país próspero, desenvolvido, mas, sobretudo, um país com autoestima. É da cultura que nós tiramos o orgulho que nós devemos ter desse país. A vigésima edição do prêmio também homenageou a arquiteta Lina Bobardi e a artista plástica de Janira da Mota e Silva, que completariam 100 anos em 2014. Na próxima semana, a Austrália vai sediar o nono encontro das economias mais ricas do mundo. O foco agora do G20 é promover o desenvolvimento e deixar a economia fortalecida. O G20 é formado pelas 19 economias mais ricas do mundo, espalhadas por todos os continentes, além da União Europeia. O grupo representa 85% da economia mundial. Com oito encontros já realizados desde 2008, agora, na nona edição em Brisbane, na Austrália, foi estabelecida uma meta. Os países do G20 devem colocar em prática estratégias para um crescimento conjunto de 2 trilhões de dólares até 2018. Também vão ser discutidas propostas a curto prazo. Espera-se que lá em Brisbane os presidentes também discutam não só essas medidas de mais médio e longo prazo, mas também o que a curto prazo pode ser feito para consolidar o crescimento daqueles países que começaram a se recuperar e retomar o crescimento dos demais países. Para projetos a longo prazo, o G20 vai discutir a criação de um centro internacional de infraestrutura. O diagnóstico geral é de que, por um lado, existem grandes necessidades de investimentos em infraestrutura, sobretudo nos países em desenvolvimento, nos países emergentes, mas não só, também nos países desenvolvidos. E, por outro lado, há investidores, sobretudo investidores institucionais, fundos de pensão, que estão buscando investimentos mais lucrativos. Então, há um esforço do G20 de desenvolver mecanismos de ajudar os investidores a encontrarem os projetos e vice-versa. O G20 ainda vai discutir, no Encontro da Austrália, metas para reduzir as barreiras ao comércio mundial, modernizar o sistema internacional de impostos e aumentar o emprego entre mulheres e jovens. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente, na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí Tchau.